Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Estudando bastante? Olha, Pia Ju está passando aqui para dar um recado referente à revisão de geografia e se encontra lá na aba material. Já foi enviado para cada um de vocês, tá bom? Vocês possam ter bastante atenção e tenho certeza que vão tirar uma excelente nota, tá bom? E só lembrando um detalhe, as unidades para estudar são as unidades 2 e 3 do módulo de vocês, tá bom? E Pia Ju está com bastante saudade de vocês, tá bom? Um beijo e um abraço bem grande em vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Um beijão! Tchau! Tchau! Tchau!